O início das aulas para os aprovados no Sisu 2020.2 para o Instituto Federal do Maranhão foi anunciado. No dia 11 de janeiro, para os aprovados nos cursos de bacharelado em Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e Sistema de Informação para o Campus Monte Castelo, em São Luís. Em Caxias, para os alunos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Química no dia 22 desse mês. Se não fosse a pandemia, os alunos já teriam começado a estudar desde agosto do ano passado. As aulas presenciais foram suspensas em março, quando os primeiros casos de Covid-19 foram diagnosticados aqui no Maranhão. Por isso, de julho para cá, as aulas aqui do IFMA têm sido ministradas de maneira remota. Nós proporcionamos a esses estudantes auxílios, auxílios para que eles pudessem pagar a sua internet, auxílios para que eles pudessem comprar equipamentos, equipamentos eletrônicos para que pudessem acompanhar essas aulas. Mas nós identificamos muitas dificuldades desses estudantes, porque eles também não estavam preparados para esse momento remoto. O IFMA também lançou o edital para 5.995 vagas do Ensino Técnico Integrado, para quem pretende cursar o Ensino Médio e o Técnico na Instituição, Técnico Concomitante, para quem quiser fazer o Técnico na Instituição Federal, e o Médio em outra escola, e Subsequente, para quem já concluiu o Ensino Médio. Pela primeira vez, a seleção dos alunos não vai ser feita por meio de prova. O Instituto vai sortear as vagas entre os candidatos. A inscrição deve ser feita entre os dias 18 de janeiro e 5 de fevereiro. O sorteio vai ser feito no dia 24 de fevereiro. Nós temos uma realidade muito diversa no estado do Maranhão. Nós temos municípios muito pobres, que infelizmente não tiveram condições. Os alunos não tiveram muitas dessas condições. Aquele aluno que está na zona rural, que é o nosso público, que é o público do IFMA. Então, no momento que a gente aplica um sorteio, todos os estudantes terão a mesma possibilidade.